Eu gostava de inventar minha moda. Essa moda era boca de sino. Eu ia lá nas roupas antigas dos meus irmãos, que ainda tinham umas coisas lá, e eu usava boca ciclo. Eu era do contra. Eu não suportava os trabalhões. Eu tenho horror, não admito que humilhe ninguém. Tanto que tudo que eu escrevi sempre foi vendo por um outro ponto de vista. Quando eu fiz A Terceira e Sama, o que eu queria era justamente que a gente fosse em busca de uma comédia que traduzisse as mudanças da sociedade. A gente, para tirar mais uma graninha, para poder comprar figurino, comprar alguma coisa que precisasse, né? Então a gente fez uns produtos. Aí está incluído esse humor trash que quer chamar atenção de qualquer maneira, que é essa história aonde muitos derrapam, como o Léo Lins derrapou. A lembrança mais extraordinária da minha vida foi a minha gravidez, o meu parto, o nascimento do meu filho. Porque eu me lembro que eu pensava assim, meu Deus do céu, o que será essa pessoa que vai me acompanhar para o resto da vida? Será que eu vou com a cara dele? E hoje, você já viu aí, né? A grande atriz Grace Gianoucas, ela que nasceu no Rio Grande, Rio Grande do Sul, 9 de dezembro de 1963. Atriz, eu falei, mas também é autora, diretora, produtora teatral, já fez muitos trabalhos na televisão, muitos trabalhos no teatro, e foi responsável por uma revolução, a gente pode dizer, na comédia brasileira, no teatro, que foi a terça insana. Quem viveu, se lembra, jamais esquece, agradece por ter participado, ter testemunhado aquele movimento, é o meu caso. Grace Gianoucas, muito bem-vinda, querida. Obrigada, Luciana, eu acho esse teu programa genial. Eu adoro, eu adoro essa ideia, a ideia é maravilhosa, é porque nem sempre a gente tem oportunidade de falar das coisas do fundo do baú, né? E eu fiquei muito feliz de participar. Muito obrigada. E de relembrar, né, Grace? Porque eu tenho o meu baú aqui, estou até olhando para ele, é uma caixa deste tamanho, pesada. Enfim, o corre-corre do dia-a-dia, a gente não vai lá. Então, eu acho que muitos entrevistados já me falaram que é uma oportunidade, até para quem está assistindo também, de repente, dá aquela vontade de falar, deixa eu lá ver, né? Tanta coisa boa já aconteceu, e você, especialmente agora, eu fiquei super feliz pesquisando sobre você para essa entrevista que você está comemorando agora, em 2022, 40 anos de carreira e 20 anos de terça insana. Então, assim, você deve estar nesse movimento de remexer no seu baú, né? Muito. E, olha, a pandemia foi um momento muito, muito significativo para mim, porque tivemos todos que ficar em casa. E, casualmente, um pouquinho antes de começar a pandemia, nós estávamos, eu e meu marido, procurando uma casa para mudar, a gente morava em apartamento, e aí a gente resolveu alugar uma casa, estávamos procurando, onde a gente pudesse concentrar tanto o escritório de produção dele quanto o meu acervo que estava guardado num depósito. Então, a gente achou a casa, arrumou lá o que tinha que arrumar, mudamos no dia 17 de março de 2019, e no dia 20 e pouco se fechou tudo, então já estava tudo lá dentro. E nós tivemos esse período para arrumar. Então, eu pude remexer no meu acervo de profissional, que eu tinha muitas coisas de cenário figurino e muito material de imprensa, sabe, clipping e tal. Então, uma loucura. Passei a pandemia botando coisas em ordem, lembrando de coisas e botando coisas fora que já não significavam mais. E que nem sempre... O tempo... Eu sei que o mundo estava muito difícil, continua, mas eu resolvi aproveitar o tempo que eu tinha para ficar parada, porque eu nunca tenho esse tempo de ficar em casa. Sabe, a gente começa a arrumar um negócio e já toca um telefone, aí já tem que sair correndo. Então, foi muito especial. E eu achei coisas incríveis que estavam guardadas. E foi uma oportunidade incrível que eu tive de recapitular a minha vida. Que demais! Nossa! Olha, isso que eu falei, que momento perfeito. Nada nessa vida é à toa. Você vê a casa, o timing foi perfeito e o nosso timing aqui hoje está sendo perfeito para ver os três objetos que você selecionou. Nossa, que difícil, hein? Difícil, muito difícil, porque sou uma guardadora de coisas, tá? Inclusive, eu estou num movimento de me livrar um pouco dessas coisas, porque elas significam muito para nós, mas depois a gente vai embora, aí fica os parentes com aquela bomba para resolver. então eu estou pensando e já estou dispensando para os meus filhos, meus sobrinhos, quem quer, quem quer, quem quer, não quer, tchau! Boa, 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 eu quero que você comece então, a gente óbvio vai falar aqui, passear nesses 40 anos de carreira, as participações, eu acho que agora uma participação icônica que você fez na novela como a Abdala, Aja Coração, que foi super marcante, super comentada, enfim, um papel maravilhoso para você fazer, e não só, mas a sua história é muito longa, e eu acho que nessa conversa a gente vai um pouco, para quem não viveu esses bons tempos seus do começo ou do meio ali da sua carreira, vai poder conhecer isso hoje, então você pode começar por onde você quiser esses três objetos de recordação que você selecionou, pedindo para o pessoal deixar o like, não esquecer, e compartilhar esse vídeo, manda para todo mundo, porque você não tem nenhuma dúvida de que vai ser maravilhoso, né? Vamos lá, Grace. Olha, o primeiro objeto que eu escolhi foi a minha bonequinha, Filomena. A Filomena, que me acompanha há muitos e muitos anos, que é uma bonequinha, olha, ela está até sem roupinha, está só com a... Eu fazia aula de... Eu fazia escutu dava de manhã, e à tarde, lá em Rio Grande, e à tarde, eu fazia algumas aulas, aula de piano, aula de balé, e aí a minha mãe, às vezes, ia me buscar, me levava na aula de piano, e ia me buscar, e quando ela ia me buscar, às vezes, ela aproveitava, que era perto do centro da cidade, que tudo se fazia pé ali, ia fazer alguma coisa no centro, e eu sempre ia na frente, pulando, esperava para atravessar a rua, esperava ali na calçada, mas ia sempre pulando, olhando das coisas, sempre muito saltitante. E um dia, a caminho do centro, já começavam umas lojinhas, eu parei na frente de uma vidraçaria que tinha, era uma vidraçaria que vendia brinquedos, fazia molduras, quadros, e eu dei de cara com a Filomena, eram umas bonequinhas que vinham numa espécie de uma redoma de acrílico, de acetato, assim, que a gente tirava. E eu fiquei, eu parei, aí não consegui andar nem mais para frente, nem mais para trás, e a minha mãe falou, o que foi? Falei, olha essa bonequinha, aí ela me falou, nossa, mas ela é muito feia, falei, não é, não é feia, não é, eu queria ela muito para mim, porque ninguém mais dissesse que ela é feia, e eu passei mais umas duas vezes ali e andava para lá e para cá, e aí mais umas duas vezes eu vi a Filomena, ai que lindinha, ai que bonitinha, e aí um dia a Filomena desapareceu da vitrine, e eu fiquei muito triste. Oi, está curtindo o nosso papo? Já se inscreveu no canal? Então inscreva-se e aperta o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que um novo convidado for abrir o baú de recordações para a gente. Maravilha, né? Passou o tempo e chegou o Natal. E você tinha muitos anos, você falou? Eu acho que eu devia ter uns seis, seis, sete, uns seis, sete anos, né? E eu sei que eu queria muito a Filomena para que ninguém nunca mais chamasse ela de feia, né? Que eu achava ela linda e eu queria ela para mim. Bom, no Natal, aí tem aquela coisa, na minha casa era assim, todo mundo ia dormir cedo, dia seguinte, se acordar no dia de Natal, ia olhar a árvore, ver se tinha alguma coisa. E eu tinha coisas que eu tinha pedido, sei lá, porque lá em casa era assim, nós éramos seis filhos, né? Eu sou a menor de seis filhos. Então, o presente era se passasse de ano e no Natal. Como eu faço aniversário em dezembro, já era um pacote, entendeu? Você ganhava melhor do que os outros ou ganhava dois? Não, quase a mesma coisa, entendeu? Só que a minha vantagem é que eu tenho irmãos bem mais velhos, né? E aí, eu achei, eu tinha pedido uma boneca, estava lá, não sei o quê, e de repente, eu olho embaixo da árvore e está a Filomena, que eu nunca mais tinha visto. E eu pensei, meu Deus, o Papai Noel escuta a gente de verdade. Como é que ele sabia que eu queria essa boneca, meu Deus? Nossa, foi uma emoção. Essa boneca me acompanha há muitos e muitos anos. Que legal. E é assim, me lembro dessa coisa de me sentir recompensada, me sentir ouvida, sabe? E uma coisa tão... Fiquei muito emocionada. Então, me traz essa... a Filomena e essa história me traz essa pureza da criança, de acreditar nessa coisa lúdica e, acima de tudo, já se fazia um traço ainda da minha personalidade, que eu fui descobrir que ela foi ficando mais óbvia à medida que eu fui amadurecendo, que é essa coisa de não admitir injustiça, nem esse tipo de gozação por uma coisa que a pessoa não pode deixar de ser, entendeu? chamar uma pessoa de feia ou isso ou aquilo ou qualquer tipo de preconceito por causa da questão dos corpos. Então, isso já... Isso me acompanha desde criança. E aí, o que tinha acontecido? Minha mãe falou com o meu irmão mais velho comentando, meu irmão que já trabalhava, que é biólogo, marinho, oceanólogo, não. Ele ainda... Ele era biólogo, ainda, biólogo marinho. E aí, ele já trabalhava, e ele é o meu padrinho. E ela falou, ai, a Grace viu uma bonequinha, ficou tão louca, trarararará. Ele comprou e guardou por meses até o Natal. Então, isso também traz uma coisa muito legal da minha família, assim, que é a minha base, né? Eu nasci numa cidade maravilhosa, Rio Grande, tem uma natureza extraordinária, né? E a minha infância foi no meio dessa natureza, então meus irmãos, esse meu irmão é biólogo marinho, ele foi um dos fundadores da Faculdade de Oceanologia lá do Rio Grande do Sul, lá aí de Rio Grande, e a primeira turma que ele formou fez o projeto Tamar, e eu lembro que quando eu era pequenininha, eu ia pra, eu ia pra, ele me chamava, às vezes não tinha aula, eles iam em alguma expedição pela praia, porque você pode ir pela praia até o Uruguai, são 200. É, a maior praia do Brasil, não é? Do mundo. Ah, do mundo, isso, isso. E aí eles iam numa expedição, alguma coisa com o pessoal, e aí ele me levava junto, então eu tenho fotos com cachalotes que vinham dar na praia, várias vezes nós pegamos bichinhos cheios de óleo, tipo, pinguim, filhotinho de elefante marinho, de leão marinho, e levávamos pra nossa casa pra cuidar, então a minha casa era um paraíso da bicharada, e tinha assim, meus irmãos eram mais velhos, faziam casinha na árvore pra mim, pra eu brincar, e todo mundo desenhava, todo mundo pintava, e via-se muito na minha casa. Minha mãe, é, todo mundo dizia que ela era muito talentosa, fazia as coisas na escola, e meu pai, um cara que falava seis idiomas, autodidata, praticamente, né, trabalhava com navios, e assim, e era esse universo do brincado, e nós, uma coisa que eu aprendi muito, nós somos uma família muito unida, e hoje fala-se muito de sororidade, de sororidade, dessa união entre as mulheres que não deve ter competição, nós éramos um aglomerado, vieram primeiro os três homens, depois as três mulheres, os filhos, então eu e as minhas irmãs e a minha mãe, nós éramos um bloco unidas, sabe? Então, eu saí pro mundo, eu saí pro mundo, quando eu saí de casa, com essa ideia de que nós temos que nos unir, nós temos que estar juntos, de que a união faz a força, e de promover pessoas, sabe? Eu sou muito, sempre fui muito amiga das minhas amigas, nunca tive essa história aí de competição, sabe? Pelo contrário, eu gosto de ver o o que tem de lindo nas pessoas, e tentar promover. E veio aí, aí começou a minha, talvez a minha, meu exercício de observação do mundo, e de outros pontos de vista que não são os óbvios, que me ajudou muito, a partir daí, na construção do meu trabalho, mas eu tive, acima de tudo, eu peguei a Filomena pra te contar que eu tive uma infância maravilhosa, cercada de amor, de natureza e de conhecimento, e isso eu acho de apoio. Eu me lembro que eu não gostava de moda, quer dizer, eu gostava de inventar a minha moda, se a moda era boca de sino, eu ia lá nas roupas antigas dos meus irmãos, que ainda tinham umas coisas lá, porque uma roupa passava pro outro e tal, aquela coisa, e eu usava boca fina, né? Então, eu era do contra, então, eu gostava de inventar minhas coisas, claro, minha maneira de chamar atenção, né? Eu queria dizer pra todo mundo que eu não gostava de moda, mas eu queria que me prestasse atenção em mim. Aquela coisa do Renato Rosso, quero provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém, né? Perfeito, perfeito. Você sabe que você, comentando aí essa questão de preconceito, de rebaixar os outros e tal, recentemente, e essa questão na comédia agora, do politicamente correto, isso é uma questão, imagino, que um tema que você já tenha sido bastante provocada a refletir sobre, né? O que pode, o que não pode, qual é o limite. Recentemente, a gente teve a história do Léo Lins, comediante, que foi cancelado, como se diz hoje em dia, porque fez uma piada de uma criança com hidrocefalia e tal. Eu vi. O que você acha de tudo isso? Tem limite pro humor? Claro que tem. Lógico que tem. Vou entrar daqui a pouco nesse assunto da Terça Insana, mas a Terça Insana veio justamente pra que a gente fosse buscar outras coisas para rir. Por quê? Esse humor que ri do outro, então tá, já que estamos falando da Terça Insana, eu vou aproveitar e pegar meu objeto. Boa, boa. Então, é o seguinte... Era uma época, né? A gente tá falando Terça Insana, 20 anos agora, em 2022, era ali o começo dos anos 2000, né? Ai, olha que demais, nossa. Olha, quando a gente começou a Terça Insana, a gente, pra tirar mais uma graninha, pra poder comprar figurino, comprar alguma coisa que precisasse, né? Então, a gente fez uns produtos. Foi o Paulo que fez, o Paulão, que era um artista plástico. Aqui tá um reloginho. Esse nem era ainda o símbolo definitivo da Terça Insana, mas foi no primeiro ano. Então, a gente tinha relógio, a gente tinha uns ímãs de geladeira. E eu escolhi justamente o relógio, que já tá meio destruidinho, assim, pra falar sobre o tempo, a passagem desses 20 anos, né? Então, eu comecei a Terça Insana justamente com o intuito de levar a classe artística a pensar novos assuntos, novas fontes, graças a novas abordagens da comédia. Porque não era possível, eu sempre pensei isso, eu sempre falo, a gente ter a maior passeata LGBTQIA+, do mundo, na época, e os homossexuais continuarem sendo ridicularizados na televisão e em todos os lugares. Isso foi uma coisa que me irritou a vida inteira, desde pequena. Tanto que todo o trabalho que eu fiz, né? Eu sempre busquei dar humanidade pras personagens e trazer, mesmo sendo vilão, mas trazer o conflito. Porque se o teatro, se o fato de eu ser atriz não me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa melhor, me serve pra quê? Não comove, os outros me servem pra quê? Então, isso foi uma coisa que eu sempre associei filosoficamente ao meu trabalho. Então, quando tu me perguntas... Naquela época, talvez, você falando isso, eu me lembrei dos trapalhões. Que pra gente, na época, era uma coisa super ingênua, de brincadeira, mas era muito, né, Grace? Em cima dessa questão do preconceito, do gay, da mulher gostosa, enfim. Isso. Não, eu vou te dizer, eu não suportava os trapalhões. Eu também não suportava aquelas coisas de quando eu ia no circo, da pessoa que tem nanismo levando chute, sendo ridicularizada. Eu tenho horror, horror, não admito que humilhe ninguém, entendeu? Não aceito, mas isso vem, acho, da minha educação, do respeito, do respeito ao outro, da minha índole, sei lá. Tanto que o tempo inteiro, tudo que eu escrevi sempre foi vindo por um outro ponto de vista. Eu cheguei em São Paulo em 1984. Comecei minha carreira em 82, em Porto Alegre, fazendo faculdade de teatro. E aí eu vim participando de vários espetáculos e tal. Em 84, cheguei em São Paulo. Comecei a trabalhar de garçonete pra pagar os cursos que eu queria fazer. E aí, num dado momento, eu tive a oportunidade de estar trabalhando num lugar que fez uma das primeiras festas de Halloween, que nem existia. Era um pub inglês, chamava-se Spikies, de um francês e de um belga. E lá ia muito pessoal de estrangeiro, de várias escolas e tal. E eles fizeram uma festa de Halloween. Eu fui trabalhar de morta, assim, meio morta-viva. E aí eu larguei a bandeja, fiz uma performance, aí voltei a trabalhar. E aquilo virou um sucesso. Então, assim, eu comecei. A minha presença estava nos bares que eu trabalhava, voltava a trabalhar. E sempre foi uma coisa de retrato. Nunca foi de retrato da nossa sociedade. Nunca foi pra tirar sarro de ninguém. Mas pra rir da gente mesmo como sociedade. E quando eu fiz a Terce Insana, o que eu queria era justamente oferecer pra classe, pros atores que criavam, que tinham criatividade, pros novos autores, a que a gente fosse em busca de uma comédia que traduzisse as mudanças da sociedade. Por isso o projeto era voltado inicialmente só pra própria classe, porque eu imaginava que um dia eu ia estar no palco, um dia eu ia estar assistindo. E tinha algumas regras, que era o seguinte, não pode piada pronta, toda semana tem que se apresentar textos originais, e é proibido humilhar alguém, é proibido o preconceito. As minhas diretrizes também sempre foram de fazer com que a pessoa que é o motivo da piada venha ao palco pra dar o seu ponto de vista sobre a sociedade. Então, nessa esteira passaram os malucos de droga, passaram o personagem da Bettina Botox, que é do Roberto Camargo, que é um garoto que por acaso é gay, mas vem falar sobre cidadania e respeito. Veio também o personagem da Agnes Juliana e a Carlota Joaquina, que vem falar que o português é sempre o motivo da piada, a piada de português foi de português. E ela fala só assim, bom, nós temos Saramago, e vocês insistem em Paulo Coelho. E aí vai, e aí tem o personagem do Luiz Miranda também, que era analfabeta, que escreveu um livro. Então, assim, a gente sempre deu o ponto de vista do oprimido. E essa sempre foi a minha, o meu objetivo, a minha meta, a minha, meu... A sua aspiração ali, né? Exato. É o que marca muito o meu trabalho, e isso está muito claro agora nesse show que eu estou fazendo no Grace em Revista, que está em cartaz em São Paulo, todas as terças-feiras do mês de julho, no Opus Frecaneca. Grace em Revista é relembrando esses, o quê? Os 40 anos de carreira? Os 40 anos, é. Eu tenho mais de cento e trinta e tantos personagens que eu criei e textos centenas que eu escrevi. Como retratar toda essa trajetória em uma hora e meia? Então, eu escolhi alguns temas que são recorrentes dentro do meu trabalho, que é, por exemplo, essa análise da sociedade, desse eterno desentendimento entre as pessoas, o quanto isso nos afeta na sociedade, esses problemas sociais, o quanto nos afetam, e o quanto a gente mesmo também, com a gente mesmo, já arranja a sarna para se coçar. Então, eu venho falando desse desajuste da gente dentro da gente mesmo e de nós dentro da sociedade. E aí eu abro para entrar os personagens que eu criei, que falam de drogas ilícitas e as ilícitas. Então, vem a Aline Dorel, que toma a Lexotan para o Receita Médica, que ela é meio bipolar, e tem a Cinderela, que vem falar, que é aquela traficante internacional de drogas completamente atrapalhada. A bandeja, que chegava com a bandeja. Exatamente. Que foi a primeira vez que se falou de droga dentro da comédia, e não como uma tragédia, porque eu acho que a comédia é uma ferramenta, sempre achei isso, para você lidar com assuntos que são tabu, que são delicados, mas que precisam ser discutidos. A comédia é sempre um azeitinho de oliva, sabe? Para a coisa não descer tão seca. E eu falo, e as personagens são bem fortes. Aí eu vou para essa área dos oprimidos, dos sem voz, dos motivos das fiadas, dos losers, que a sociedade sempre excluiu. E aí, para representar esse grupo dos oprimidos, eu faço duas personagens mulheres, que eu sempre escrevi para nós mulheres, buscando sempre essa coisa de atraso do nosso respeito, do nosso lugar de direito dentro da sociedade. E aí eu passo para as personagens que têm essa relação humana com o divino, como cada um de nós inventa um Deus que justifica todas as nossas falhas. Então, essa é uma comédia, e é um retrato da minha comédia filosófica, que é isso, meu estilo é esse. Eu instalei isso dentro da Terce Insana, passei esse estilo para toda uma galera, mais de 400 atores passaram pelo meu palco. Eu lancei Luiz Miranda, lancei Graziela Moreto, lancei Marco Lucchi, lancei Marcelo Médici, uma galera, uma galera, uma galera. Sim, sim, sim. Enfim, mais de 400 atores passaram, e nós criamos cerca de shows diferentes, 386 shows completamente diferentes, com temas diferentes, com textos diferentes, e o elenco sempre mudava, porque quando a pessoa chegava na quintessência da sua criação, abria espaço para as novas gerações. Então, tive gente de todas as idades, de todas as gerações. Gente já conhecida, que participou, tipo Arthur Correira. E não tem ideia de continuar isso, ou deu o Terce Insana para você também, foi lindo, maravilhoso, mas deu, quero fazer outras coisas. Olha, continuamente foram 15 anos em turnê pelo Brasil, nesse hospício de criar tudo novo, todo final de semana, toda semana, e viajar no final de semana, com os grandes momentos daquilo que a gente tinha criado recentemente. Então, assim, foi uma coisa que me alugou muito, e eu senti que, como artista, eu estava precisando ser desafiada, eu precisava aprender outras coisas. O que eu sabia, eu tinha passado adiante, né? Eu precisava aprender mais. E aí, eu dei um tempo dessa coisa contínua toda terça-feira e tal, e a gente começou a fazer alguns shows, assim, do nosso acervo, que são mais de 700 cenas e personagens originais, né? Então, se eu quiser falar de qualquer coisa, eu tenho no meu acervo de personagens, eu tenho todo esse material aí. Você tem que organizar dinheiro, Grace? Você tem lá por tema e tal? Você tem isso? Tenho vídeos de todos os temas que a gente fez, né? Nós temos registro de tudo isso. E tem um material que está em processo de organização, porque com essa muda para cá, muda para lá, muda para cá, muda para lá, eu tenho... Porque eu mudei de novo, depois dessa casa que eu falei lá no início. Então, assim, eu estou aqui justamente no meu escritório, no meio de um certo caos, que está um caos organizativo, eu estou organizando no tempo que eu posso. E, assim, é possível que no ano que vem, para comemorar os 20 anos da Tercezana, a gente faça... Seria esse ano, né? Mas com a pandemia e tudo mais. Então, é possível que a gente faça um grande show, apresentação. E até, assim, o Edson Cordeiro participou, Cida Moreira, Fernandinho Beatbox também ninguém conhecia. Então, assim, muita gente passou pelo palco. E agora, voltando à questão do limite do humor, do limite do humor, eu, nesse meu tempo que penso a comédia, eu acho que existem três linguagens de comédia. Tem o humor infantil, que é aquele do xixi-cocô, que as crianças tropeçou, que engraçado. Ok, caiu. Ok. Tem o humor adolescente, que é o humor do preconceito, das diferenças, do olha para ele, olha o quadro olho, olha o gordo, olha o bundudo, olha o burro, mas olha para ele, mas não olha para mim, pelo amor de Deus, que eu tenho uma espinha na cara. aí está incluído esse humor trash, que quer chamar a atenção de qualquer maneira, que é essa história aonde muitos derrapam, como o Léo Lins derrapou. Entendeu? É uma coisa grotesca, eu não sei aonde que ele queria chegar com esse tipo de comparação, é uma coisa, não tem graça nenhuma, entendeu? Mas talvez que ele quer ir para um trash, quem quer mais trash, quem quer fazer uma coisa mais radical, eu não entendo por que isso, e quando isso é engraçado. E tem o humor adulto, que associa conteúdos, que em tese não tem nada a ver, mas quando se juntam, um dentro do contexto do outro, cria uma surpresa e te faz pensar numa terceira coisa, te abre um canal, uma luz. E sobre politicamente correto, eu não gosto desse termo, porque então assim, tudo que eu venho fazendo é politicamente correto. Não, não tem questão nem de politicamente, nem de correto, porque se é politicamente, a gente já sabe que não pode ser correto, tudo é conflável. Então, o que eu acho assim, aí eu pego uma frase do Goethe, que eu sempre cito, que diz assim, o caráter de uma pessoa se mede pelas coisas que ela acha engraçadas. Então, eu acredito que tenhamos humor para todos os caráteres, para todas as personalidades. É verdade. arrasou, vamos para o terceiro objeto? O terceiro objeto tem a ver com a obra mais importante da minha vida. Que não é a terça insana, o que será? Não, esse carrossel feito artesanalmente, olha que lindo. que eu comprei para o meu filho, que é a minha obra mais importante, quando eu fui na Índia. E eu acho tão legal esses brinquedos artesanais, são extraordinários, e para te falar que a coisa mais, a lembrança mais extraordinária da minha vida foi a minha gravidez, o meu parto, o nascimento do meu filho, porque eu me lembro que eu pensava assim, meu Deus do céu, o que será essa pessoa que vai me acompanhar para o resto da vida? Será que eu vou com a cara dele? Será que... E aí eu me lembro o medo do parto, eu estava já com aquela barriga, já com aquele incômodo, ele nasceu em fevereiro, e eu pensava assim, ai, meu Deus, eu fico com essa barriga para o resto da vida, não tem problema, mas eu não quero. Então, assim, toda essa coisa que vem de um processo de amadurecimento da mulher, que é muito importante, eu acho que muito forte para as mulheres que optam em ter filho, que é tu deixar de ser filho e passar a ser mãe. Isso muda tudo, e não há nada mais importante, acho que, na vida de uma mulher do que ver os seus filhos bem-sucedidos, formados, criados, né? E eu fui um pouco mãe solo, porque o pai dele, nós nos separamos, mudou para fora do Brasil, e eu tive que, um desafio muito grande, mais um desafio na vida, de entender o universo masculino, que para mim, sempre foi uma incógnita. Então, eu acho que todo esse processo dos novos pontos de vista da mulher, o feminismo e tudo isso, a gente tem que combater uma série de coisas que estão instaladas na sociedade machista, mas não podemos esquecer do machismo que está instalado na cabeça dos homens, que encurrala os homens, que não permite que os homens sejam sensíveis, ou que tenham dúvidas, ou que sejam frágeis, e aí se formam aqueles adultos amadurecidos aos pedaços, sabe uma manga que de um lado está verde, de outro lado está madura? Então, a gente tem muito que caminhar como sociedade, e eu acho que é sempre no entendimento, sempre na conversa, não é na esquividez, não é na grosseria, não é na porrada. Eu estou com 58 anos, Luciana, então, eu não troco os meus 15, e os meus 17, os meus 18, pela maturidade que eu tenho hoje, não troco, não. E eu acho que tudo tem que ser vivido no seu tempo, e olha que eu aprontei, hein? Cada fase da minha vida... Viveu bem! Muito bem vivida, tudo, tudo. E o Grace em Revista, o meu espetáculo de 40 anos de carreira, é um espetáculo que eu falo de muitas coisas, eu falo também dos bastidores, de onde vieram as ideias para eu criar algumas personagens, sempre das coisas que eu vivi, eu falo também de eu ser... Acho que nós somos, talvez seja um pouco mais moça do que eu, dessa geração, eu sou de uma geração que pegou a ditadura, né? Nós lutamos, fomos para a rua por uma abertura, sonhávamos com um país de possibilidades, de mais igualdade, de menos fome, de mais respeito, e temos aí uma democracia muito jovem, gatinhando ainda, mas somos dessa geração que sonhou um país, né? Então, eu sou da geração do Renato Russo, que país é esse? A geração Coca-Cola, Cazuza, toda essa geração anos 80, que trocou muito, quando finalmente se deu a abertura, a gente trocava muito em todas as modalidades de arte, muito com o jornalismo também, Luciana. Muito criativo, né? Porque finalmente podia se fazer, podia se fazer, podia se mostrar, né? E podia pegar livros, ler aqueles livros, importar, coisas que para nós eram muito importantes, que não chegavam. E a gente tinha uma troca também muito especial com a imprensa, principalmente a imprensa escrita, que a gente entrava nas redações, a gente levava o release para os jornalistas, a gente trocava ideia, a gente ouvia críticas. Então, assim, eu acho que esse jornalismo de cultura, de arte, é muito importante para o país, porque a cultura traduz o nosso pensamento, o que cai na... A arte e a cultura traduzem a história de uma sociedade, de uma civilização, da nossa civilização. E eu acho que a nossa civilização está colapsando. muitas coisas, muitas coisas que a gente vive hoje, acho que são sintomas de um colapso da nossa sociedade, como pensamento e tudo mais. Esse próprio... Essa polarização da sociedade, essa manipulação absurda de opiniões, ideias e de mentes, e esse surgimento do fundamentalismo, essa volta do fundamentalismo religioso, essa coisa intolerante, essas verdades absolutas que não têm embasamento científico. Mas a sociedade é cíclica, não é, Luciana? Vai, amplia, fecha, amplia, fecha. O que é importante é a gente continuar vivendo uma democracia, eu acho. Eu vou te dizer um negócio que é uma das coisas mais lindas, que, entre milhões de coisas que eu sempre aprendo lendo sobre as culturas e os povos originários do Brasil, que também tem vários comportamentos, vários pensamentos, várias culturas de desenvolvimento. Duras distintas, né? Exato. Mas tem uma tribo que agora não vou saber te dizer qual é, que tem uma coisa muito linda e eu acho que a maioria das comunidades de povos originários no Brasil é assim. O que eu descubro, o meu conhecimento, não é moeda, ele é dividido entre todas as pessoas que vivem ao meu redor para que isso fortaleça o nosso grupo. Então, essa ideia de passar o osso para trás, porque eu tenho um conhecimento que tu não tem, isso não existe. Então, quem dera, quem dera a nossa sociedade pudesse ser uma sociedade de pessoas que se apoiam e se ajudam de fato e não querem tirar vantagem umas das outras? Ah, eu sou poliana, eu acredito que um dia... Quem sabe, tem que ter essa esperança mesmo, inclusive, para ter a força para continuar lutando para que a gente alcance isso. se você não acredita mais, você já nem se interessa mais ou não tem força suficiente para lutar. Eu só queria deixar registrado então aqui para quem está se perguntando, imaginando aí, mas quantos anos tem um filho da Grace? Ele se chama Nicolas, ele tem 31 anos de idade, já está aí criado, né, para o mundo. criado, criado. E a gente vê aí uma base maravilhosa. Grace, eu quero te agradecer, que delícia, que prazer conversar com você e vou te dizer, viu, tem alguns entrevistados aqui que como eu adoram guardar objetos, são meio acumuladores e esses entrevistados eu estou tudo botando no caderninho porque em alguns anos voltaremos para mostrar outras novidades que se Deus quiser você ainda vai acumular nesses próximos anos aí, viu, um prazer falar com você, saber mais da sua vida e da sua história. Obrigada, Luciana, foi um prazer também. Que mulher inteligente, interessante, a Grace Gianoccas, gostou? Deixa aqui o seu comentário, o que você achou do nosso papo, gostou? Compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos seus grupos de zap, assim você faz com que essa conversa chegue a mais pessoas e também faz a propaganda aí do nosso canal, agradeço muito. Se por um acaso é novo ou nova por aqui, inscreva-se e olha, se quiser contribuir tem aqui embaixo um valeu, é uma graninha que você manda para a gente, agradecemos muito ou então torne-se membro do canal. Você tem uma série de vantagens entre elas, assistir as entrevistas antes de todo mundo. E tem um grupo exclusivo ali para a gente conversar e trocar ideia diariamente. Tá legal? É isso aí, a gente se vê no próximo Furo do Baú. Foi um prazer. Até lá. Furo do Baú. Legenda Adriana Zanotto